Vídeo novo no ar! E o vídeo de hoje eu estou aqui com o Felipe E estamos criando um novo quadro aqui, um quadro fixo pro Felipe sempre aparecer Vocês estavam pedindo muita indicação aqui do Rio, do que fazer no Rio, do que comer no Rio E a gente resolveu criar esse novo quadro aqui no canal, que ainda não tem nome específico Pra gente falar de comida, pra gente falar de passeio, pra gente falar principalmente do que fazer aqui no Rio No vídeo de hoje a gente separou a coisa que a gente mais gosta de comer Pra falar qual é o melhor do Rio pra vocês, que são hamburguerias Na verdade assim, acho que não dá pra ser qual é o melhor do Rio, porque as hamburguerias tem aqui no Rio Mas também tem em outros lugares, então é tipo, qual é a melhor hamburgueria É, levando em consideração que a gente também não foi em todas, né? A gente separou algumas que a gente acha melhor E se você achar que a gente pode em alguma outra, que tá faltando alguma, também deixa aqui nos comentários Mas a gente tentou separar, assim, algumas que a gente gosta muito e algumas que a gente não conhecia E vai ser mais ou menos isso o vídeo, a gente vai nos lugares Então se vocês quiserem mandar indicação de pita, sorvete, lugar de passeio, lugar de foto Praia, sei lá A gente vai e compartilha aqui com vocês o que a gente achou de experiência, de tudo mais, né? Verdade Vamos começar então com cabana Aqui no Rio só tem uma unidade do cabana E na categoria ambiente, o que você pode falar de ambiente do cabana? Ah cara, eu gosto bastante lá Acredito que a música eles colocam lá, sabe? É, então, antigamente o cabana as pessoas não gostavam muito Porque tipo, ficava super estourado o som deles no shopping, sabe? Era tipo um negócio muito, muito alto Eu gosto E aí, por exemplo Eu acho que o ambiente, assim, é super descolado, bem legal E o serviço lá também é maravilhoso Eu gosto muito do serviço de lá Pessoa bem simpática E o seu mesmo tempo melhor no ambiente, né? Com certeza Você se sente completamente mais confortável quando você está num ambiente que as pessoas são legais Simpáticas A variedade do cabana é um dos pontos que pode ser um pouco não tão bons pra pessoas como o Felipe Que gostam de comer diferentes coisas A comunicação deles diz que eles são clássico, sem frescura Então é basicamente, eles são focados em fazerem hambúrguer de pão, carne e queijo E mais uma pequena coisinha Eles não são uma hamburgueria que querem inovar Mudar tanto Tipo, outback, alguma coisa assim, né? É, que faz tipo vários sabores diferentes Assim, eles têm aquele hambúrguer, né? Que é de Wagyu É Que muda um pouco mais o estilo do hambúrguer, né? Tem o trufado também, que é o mais caro E tem aquele que é o tipo melted de queijo Que é de Wagyu Acho que esses gostam de Wagyu Pra mim isso é muito bom, eles não terem muita variedade Porque já falando de preço, o hambúrguer da casa mais barato custa 18 reais Que é um hambúrguer que eu sempre peço, já desse seu nome, é PCQ Ele é um hambúrguer só de pão, carne e queijo E vem um molho lá, mas eu sempre tiro que eu sou bem chata Ele é um hambúrguer muito suculento Muito, muito, muito A carne é muito... Quando a gente fala, eles perguntam o ponto da carne, né? Também O ponto de lá é bem... Sim, é mal passado, não é... É, não é tipo ponto, não é o ponto O ponto é mal passado É mal passado Então se você não gosta de carne, por exemplo, vermelhinha Um pouquinho vermelho, pede, sei lá, carne tostada pra eles E eu acho que é um lanche que não sai muito caro Porque, por exemplo, se você pedir o simples, como eu peço, de 18 reais Sai bem barato Uma batata e um refrigerante, sei lá É, é um preço bem ok, né? Qual a nota que você dá pra cabana? Cara, eu daria pro cabana, acho que 4,5 Porque assim, eu não dou 5 justamente porque uma vez eu fui lá e eu pedi... Eu só tô pensando em tudo, né? Um conjunto de tudo Geralmente eu vou nas hamburguerias e peço batata, o hambúrguer e milkshake E eu não gostei tanto do milkshake deles Achei muito... Talvez fosse do dia, não sei, mas era muito aguado A textura do milkshake não era tão boa Eu vou dar... 4,5 também Porque eu gosto muito do cabana Tipo, eu gosto muito desse ponto suculento da carne É muito bom, cara Ah, e a hamburgueria é inspirada na Shake and Check Nunca fui na Shake and Check, mas dizem que é bem parecida com a lá dos Estados Unidos, né? Então se você já foi no cabana ou Shake and Check, deixa aqui embaixo Me conta se é realmente parecido Segunda hamburgueria que a gente foi, foi uma que a gente nunca tinha ido na vida Chama Burger, acho que é assim que fala Ela é uma hamburgueria também paulista, mas que abriu aqui no Rio E quando a gente foi lá, a gente foi muito pela foto E os hambúrgueres nas fotos são bem grandes Só que a comunicação da loja diz que eles são Smash Burgers São hambúrgueres que eles são chapados, assim, tipo, prensados na chapa E aí diz que a casquinha fica crocante e dentro fica molinho Só que eu não senti isso nesse hambúrguer Pelo contrário, eu fiquei decepcionada Porque a foto era uma hamburgão É, se na foto tá um hambúrguer gigante, por que não tem? Você quer um hambúrguer gigante? Tipo, por que eles vêm, né, a propaganda que é o Smash Burgers E na foto tá um hambúrguer grandão Não faz nenhum sentido isso O ambiente, eu não me senti tão confortável, assim Achei o serviço meio que, tipo... Não, mas assim, tem que levar em consideração também que lá Você tem um lugar pra sentar, você não precisa disputar no meio do shopping Como são algumas outras hambúrguerias Mas também, é, mas assim, também E não tem 10% Não tem 10%, exatamente Mas tava bem vazio da vez que a gente foi Pode ser que aquele espaço ali também não fique... É, não sei se vai ter alguém ali pra poder gerenciar, né É, eu acho que não Eu acho que é bem como se fosse uma praça de alimentação dentro do lugar Eu gostei do lugar, acho que... Se você perceber a própria decoração do lugar, né Voltado mais, tipo, uma parada underground, mais... É, uma coisa meio que de skatista também, né É, exatamente, exatamente Normal, ok E questão de variedades e sabor Pô, cara, era pouco E de produtos, não tem muita variedade Não tem muito, que eu me lembro não Porque, inclusive, é uma coisa que quando a gente foi... Quando eu fui tomar um milkshake, queria tomar um milkshake Eles têm um milkshake por dia Agora, hoje, o dia desse milkshake Pô, sei lá, às vezes eu quero tomar um milkshake Não é o sabor que... Era de limão, né Era de limão Nada a ver E os preços variam de 18 a 25 reais É bem barato lá, tipo, é bem barato Acho que é mais barato É a mais barata de todas É a mais barata de todas Eu dou nota 3,5 Tá, eu também dou 3,5 A carne do hambúrguer é boa, eu gostei A batata é normal, não tem... E eu fiquei decepcionada com o tamanho Vou provar Terceira hambúrgueria que a gente foi, foi o Geroni Ela é da Rede do Madeiro E é como se fosse esse mesmo esquema de smash burger, de fast food Você escolhe o seu pedido, então, assim, não tem atendente pra te pedir, pra te atender Ambiente, eu acho super descolado Ah, é maneiro, mas é na praça de alimentação Lá onde a gente foi, pelo menos Mas eles fez, é Também tem isso, né Tem a parte de dentro deles E tem a parte de fora, assim Eu prefiro o espaço do... Do burger Do burger do que do Geroni Não, eu prefiro o do Geroni Porque já é um espaço dedicado pro... Pro outra, tá Pro burger, entendeu? E o Geroni, você não tem, é uma praça de alimentação Questão do serviço Quase não tem serviço Esse é um telão que você coloca lá os pedidos e tudo mais E o serviço, pra mim, é tipo, o quê? Ah, lembrei O quê? Cara, tempo de espera na fila Ah, é verdade O que o Felipe lembrou muito bem ainda falando do primeiro... Da primeira hamburgueria do Cabana É que o tempo de espera é muito, 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 muito alto, gente Sério A gente já chegou a ficar lá duas horas esperando pra ser atendido Uns 30, 40 meses, às vezes, né É, então é por isso que eu tô dando 4,5 pro Cabana Porque é muito ruim E aí, voltando pro Geroni A questão da variedade dos hambúrgueres Eles só vendem hambúrgueres lá E o basicasso É, lá tem a opção de cupir de aquele hambúrguer de frango também, né É, mas assim, é uma opção de hambúrguer de frango A variedade dos hambúrgueres é muito pouca Tipo, é como se você põe um carne e queijo e um bacon O menor preço, o menor hambúrguer, eles têm 18 reais E o maior é 29 reais Que é o Double Cheese Bacon Que vem com duas carnes e bacon É o que eu geralmente como lá É assim, é bom, né Mas você não tem ponto da carne lá É, é um smash burger mesmo Ele é justamente... Mas é muito boa a carne É muito gostosa a carne Ao mesmo tempo, ele tem um gostinho de churrasco Que é muito gostoso E também você tem que levar em consideração o pão, né Que é o mesmo pão do madeiro É o mesmo pão do madeiro Então se você gosta muito do madeiro Acho que você vai gostar bastante disso Já falei preço, né Já falei tudo Qual a sua nota? Minha nota é 4 Eu vou dar 4,5 É, 4,5? Que isso Eu daria 4 justamente pelo lugar Assim, de você ter que procurar mesa E também que eu não sou tão fã de smash assim Você gosta mais de carne? Eu gosto de dar carne maior Que você tem um ponto da carne Aquele de que seja mais suculento e tudo mais Mas sim, obviamente que pelo preço do lugar É um lanche muito barato Todas as vezes que eu vou lá Meu lanche dá mais ou menos aí 25, 27 reais Com suco de laranja Sem batata Que eu quase nunca compro batata Sempre roubo do dia Exatamente Porque eu não como nada Não tem um shake? Não tem Não tem um shake, né? Não tem Perdeu ponto Vai dar 3 As próximas hamburguerias agora São hamburguerias cariocas Hamburguerias que só aqui no Rio você encontra A primeira hamburgueria 100% carioca É o TT Burger A questão do ambiente Eu gosto muito do ambiente do TT Eu me sinto muito, muito, muito à vontade É um ambiente super descolado Gosto muito do serviço do de lá também Eles são super atenciosos Apesar de você não ter que pagar os 10% Ser assim mais fast food Eles toda hora vêm na mesa perguntar Ah, o pedido veio certinho e tudo mais Eles são super atenciosos Tipo, muito, muito, muito A questão da variedade Eu acho que é uma hamburgueria Que tá sempre tentando inovar Eles sempre tão lançando hambúrgueres diferentes Formatos não só de hambúrguer Mas de, sei lá Da carne Da carne diferente É caro, gente O TT é hamburgueria cara Mas que assim É aquela coisa que vale a pena, né? Quando dá desejo de comer É uma coisa que Verdade Vale cada O milkshake vale a pena A batata Sim, a batata É normal Não, eu gosto da batata Acho que a batata é normal É bem parecido com o McDonald's Pô, a batata no McDonald's é mais legal Agora no cardápio Você pode pedir, sei lá O pão, carne E aí você coloca mais dois ingredientes Mais três ingredientes E o hambúrguer sai a 20 e pouco, né? É, vale a pena É bem mais barato Da última vez que eu fui lá Eu paguei muito barato Porque eu também não pedi batata Comida do Felipe Também não pedi milkshake Comida do Felipe É, sempre Comi já o TTzão Que eu geralmente peço E da última vez que a gente foi Eu pedi um que era de frango Pediu um super diferente É, eu pensei até que assim Geralmente o hambúrguer de frango É meio seco, né? Mas, cara Era muito bom Eu acho que era sobrecoxa de frango É Então era muito suculento o hambúrguer Eu achei E a gente precisa dar a dica aqui pra vocês Fazer uma campanha Do TT Burger Se você estiver assistindo Faz pra nós Pode até chamar a Milena Porque ela A gente é apaixonado pelos sacodes deles Que são os milkshakes Geralmente a gente pede Ou de flor de sal Com doce de leite Ou do brown do Luiz Teve um dia que a gente foi lá E eu fui pedir o brown do Luiz Milkshake do brown do Luiz E a moça falou Ah, tá sem sorvete de baunilha Pode ser de doce de leite? Eu falei Ah, tá bom Pode ser Cara Foi a melhor coisa do mundo Cara Foi o melhor milkshake que eu já tomei na minha vida TT Até caiu o negócio Tem muito brownie, né? Cara No final você tem que pegar uma colher Pra conseguir comer o brownie Ah, é muito gostoso E uma coisa que vai perder ponto pra mim O TT O que? Não tem preço no site Não tem preço Em lugar nenhum Eles não divulgam preço E como é uma hamburgueria cara Se eu chegasse lá E não soubesse o preço Tipo, fosse pela foto e tal Chegasse lá E um hamburguer tipo 50 e pouco Dá uma pesada Verdade Então eu vou dar nota Quanto? 4,5 Ai, não sei Porque eu dei 4,5 pro cabana Eu gosto muito do cabana Vou dar nota 4,5 Não, eu vou dar pra eles 4,7 Última hamburgueria Que é a hamburgueria carioca também Ela ganhou o prêmio da Veja Rio De melhor hamburgueria Em 2018 e 2019 Hoje a gente tá aqui no Bade Burger Que é a... Foi considerada a melhor hamburgueria do Rio de Janeiro Que é a Veja Ambiente do Bade Burger? Bem parecido com o TT Acho que o TT tem mais a vibe assim carioca E o Bade Burger é como se fosse uma hamburgueria Mais underground É Não tem uma pegada tão praiana como o TT O TT, verdade O serviço lá Precisamos falar disso Fui no Vogue Square E eu não gostei do atendimento Não tava cheio E demorou muito tempo Demorou tipo de 40, 50 minutos Pra vir o hamburgueria E não foi tantas coisas que a gente pediu, né? É, a gente pediu tipo nada demais Nada demais E demorou muito tempo Em questão de variedade Tem 9 tipos de hamburguer E eu acho que nesse quesito Eles são bem parecidos assim com o TT De sempre tentar criar Inovar, né? Diferentes carnes É, lá você tem como pedir a parte da carne de costela, né? É Ou blend de carnes dele, né? Os dois são muito bons E assim, os hambúrgueres vêm bem recheados de vários tipos de coisas, né? Tipo, não é tipo, sei lá Ah, só cebola, alface, tomate Não, são várias coisas diferentes Molhos e tal O que pra mim não é tão bom Que é tipo o hamburguer O primeiro hamburguer O mais barato de todos Custa 38 reais Assim, o preço pra mim é praticamente igual do TT Então não tem Até o milkshake é na mesma faixa de preço E o milkshake também não é tão bom Quanto do TT O TT, ele ganha no milkshake Se vocês forem no TT, marca a gente no Instagram Que a gente quer ver vocês lá no TT tomando sacode Verdade De preferência de brownie com doce leite, quem sabe É bom, mas eu acho que o TT tem um toquezinho melhor É, eu também acho Mais de suculência Sempre quando a gente come no TT Você já percebeu que a gente fica todo sujo de... É, que delícia Não, mas é sério É por causa da suculência do próprio hamburguer Ele é um hamburguer muito mais molhadinho do que o TT Ou do que o Bede Burger Então eu acho o TT melhor, acho mais gostoso Qual a nota que você dá pro Bede Burger? 4,5 4,5 4,5 Eu dou 4 Vamos colocar agora em ranking Qual a gente acha melhor Vou fazer meu ranking, você faz seu ranking Primeiro, cabana Cabana? Nada se compara com o sabor do cabana pra mim ultimamente Segundo, Jerônimo Jerônimo? Eu gosto muito do Jerônimo Ué, cadê o TT? Então, calma Terceiro vai ser o TT porque ele é mais caro Então não é uma hamburgueria que eu consigo ir todas as vezes Quarto vai estar o Bede Burger E o quinto Burger Foi, tipo... Primeiro eu vou colocar o TT justamente porque, pô, é suculente Tudo bem que é mais caro Mas eu acredito que, pô, pela suculência, pelo milkshake, pela batata, sim Pelo milkshake Em segundo, eu vou colocar o cabana Acho que é o melhor custo-benefício de todos Terceiro vai ser o Bede Burger O quarto eu vou colocar o Jerônimo E por último, o Burger Apesar de, assim, não ser... não acho que é ruim Mas, assim, questão de... do conjunto todo não me agradou tanto Então é isso! Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui no canal Se vocês gostarem, deixa o like aqui E também escreve aqui embaixo Falei, inscreve? Comentário? Inscreve? Inscreve no canal também Também se inscreve no canal Mas escreve aqui embaixo o lugar que você quer que a gente vá Os tipos de lugares, tipo sorveteria, pizzaria Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo Até lá!